Sou, eu juro pra você que eu não vim aqui procurar o Antunes. Pode perguntar pro Gentil. Agora a Thelma cismou com isso. E a Ana me agredindo em tudo que é lugar. Eu não tenho culpa se eu fui namorada do Toninho na juventude, né? O Thelma agora tá casado, acabou. Eu jamais iria atrapalhar a vida dele, o casamento dele com a Thelma. Pelo visto, hoje é o meu dia de conselheira sentimental. Bom, mas é melhor do que os problemas que eu tenho tido de enfrentar. E você, Nertes, veio aqui fazer o quê? Você também não acredita em mim, né, Zô? Eu vim aqui pra... Eu vim aqui pra falar com você. Vestida e perfumada desse jeito? Eu vim pra você botar as cartas, né? Falar sobre o futuro, agora nada específico, entendeu? Acabei de ouvir essas palavras envergonhadas da... De uma outra cliente. Envergonhada eu, Zô? Mas por quê? Bom, vamos direto ao assunto? Se você tá querendo namorar o Gentil, eu acho uma ótima escolha. Vocês formam uma graça de casal. Zô? Oh, ele tá tão empolgado quanto você. Só que o Gentil ele é assim, inibido, sabe, tímido. Se fosse você, convidava pra um jantar, pra um passeio. Enfim, tomava as rédeas da situação. Você acha isso mesmo, né? Você não vai ficar esperando como uma adolescente. Pai, mãos à obra. Vamos lá, Mirtes. Depois vai ser ótimo. Porque tira essa cara minhola da cabeça da Thelma. Ela não vai me deixar em paz nunca. Deixa. Que a teimosa da Thelma eu cuido. Você cuida do Gentil. Você tem que fazer isso, mãe. Fala com o Augusto agora, mãe. Ele precisa tirar meu pai da cadeia, mãe. É, meu filho, eu não sei. Isso é um problema lá da justiça. Eu não posso me meter nisso. Como não sabe, mãe? Duvido que você não sabe. Você dorme junto e acorda com esse cara. Vai me dizer que não tem ideia do porquê ele prendeu meu pai. E ele não te disse? Ele me deu um monte de papel pra ler, mas eu não quero ler nada, mãe. Eu quero ouvir de você. Mas eu já disse que eu não sei. Eu acho que você planejar isso juntos pra se vingar do meu pai. Você ajudou o Augusto e inventou alguma mentira pra colocar meu pai na cadeia. Andrézinho, por favor, você tenta se controlar, senão não dá pra gente conversar. E com quem você quer que eu fique, hein? Com meu pai preso sem ter feito nada. Olha, você me desculpe, André. Mas se seu pai foi preso é porque alguma coisa ele fez. O Augusto é um homem bom. Você vai falar mal do meu pai e ilugiar esse safado na minha frente, mãe? Isso eu não admito. Escuta aqui, rapaz. Você passa o tom quando falar comigo. Eu sou sua mãe, eu exijo respeito. Eu sei que você tá irritado, tá zangado por outros motivos. Porque eu sou contra o seu casamento com a Lucinha. Pois muito bem, continuo sendo. Agora, eu não tenho nada a ver com os problemas do seu pai com a justiça. Se você quer saber por que ele foi preso, você vai lá e pergunta pra ele. Não pra mim. Tinha graça? Aposto que ele vai saber direitinho. Eu não tô falando que meu pai é santo não, tá, mãe? Mas que é muita coincidência ele ter ido pra cadeia depois que você juntou com esse promotorzinho. Isso você não pode negar. Nego sim, senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus é testemunha e sabe o quanto eu sofri na mão do Armando. E nunca, nunca eu me queixei dele na sua frente. Eu sempre tomei o maior cuidado pra não falar mal dele pra você. Tá vendo? Tá vendo? Você tem ódio dele. Teve ódio o tempo todo, mãe. Quer saber? Pra mim você tava com esse promotorzinho só pra usar ele. Você sabia que se reclamasse bem, se bancasse a coitadinha e contasse um monte de mentira ao meu pai, aquele bundão do Augusto ia prender ele. André, André, meu filho. André, sem fim, desculpa. Eu perdi a cabeça, filho. Você pode até falar assim comigo, André? Eu sou sua mãe. André, desculpa. desculpa. Tchau, tchau.